Estou aí com o maridão, vem de vagar, só gente boa, galera da Merck, tá aí, no lado rico e no lado pobre da Merck. Né, Tânia? Tá todo mundo aí, todo mundo aí vem de vagarzinho. E é o seguinte, gente, mês que vem tem bastante coisa pra acontecer. Dia 2 de novembro, lá em Realengo, é, o nosso projeto, um projeto nosso também, projeto irmão, Terreiro de Crioulo, que acontece sempre no primeiro sábado do mês. É, e assim, como o dia 2 agora, a data do nosso próximo projeto, é feriado, vai tá começando bem cedinho, uma hora da tarde, uma costela com batata e agrião bem gostosinha, né, pra galera, Chiquinho Vírgula, e tem mais uns dois convidados aí, né, pra esse próximo evento. Então, dia 2 de novembro, temos o encontro marcado em Realengo, Rua do Imperador, projeto Terreiro de Crioulo. E lançando também o nosso DVD, foi gravado aí, vamos tá fazendo o lançamento gravado no início desse mês. Dia 2 de novembro, em Padre Miguel, Rua M, projeto Zumbi, né, vai tá fazendo também um samba bem bacana lá, um samba bem, bem didático, aquela coisa de formação e informação pra essa galera que tá sempre conosco aí. Então, dia 20 de novembro, vai ter samba também, lá em Padre Miguel, na Rua M. Dia 7, dia 7 de dezembro, mais uma vez, o projeto Criouloice, convidado e confirmado pro samba do trem, né. Então, no dia 7, o projeto Criouloice já tá lá, se eu não me engano, ao quarto ano, né. E vamos tá lá, então, junto, em um daqueles vagões lá, diretamente da central até Oswaldo Cruz. E aí, chega o Oswaldo Cruz, o samba tá sendo formado lá pela galera. Então, temos dia 2, temos dia 20, temos dia 17, próximo evento, muita coisa boa. E, dia 17, vai tá rolando aqui também o concurso da Garota Criouloice. Então, nós vamos pegar a Negona aí, né, dos 18 até os 45, 50, e vai tá rolando uma brincadeira bem bacana. Premiação, uma viagem aí, pra ficar 4 dias com o namorado, lá no Nordeste, Recife e Fortaleza. Então, a gente vai tá dando informações maiores no Facebook, na internet. E essa parada. Então, vamos de música aqui, fazer um intervalo bem bacaninha. E aí, gente vai tá rolando aqui. E aí, gente vai tá rolando aqui. E aí, gente vai tá rolando aqui. Amém. 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 Solando a valsa da desilusão É quem pode saber O que hoje eu sei Uma bíblia de rosas me presbitei Pensei É oito são de estrelas, tem que ir por mim Olhei Mas então Foi proé Que eu meio ferro Pra luz que beijei E hoje a vela falsa É só de valsa E eu Pobre pio quando eu sei A carinha E sede o beijo Que ficou no desejo Eu, palco e pio Dancei A carinha E sede o beijo Que ficou no desejo Eu, palco e pio Dancei Só pela pia O rio promou Só quem me provou Com sua marca Que uma grande Só quem bebeu O papel da solidão É quem pode saber O que hoje eu sei Ah, o que hoje eu sei Só quem me ouvir Eu não quero ouvir A voz do medo A gente vê Sonando a farsa Da desilusão É quem pode saber O que eu passei Por dezer E por dezer É quem pode saber Gente tem que ver A voz do amor É quem quer saber Os corrigir gente tem que ver O que eu sei 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 Eu me desco, eu faço a compreender, eu me devo, dançar, Cariça do mesmo que me amarece, eu me deixo, eu me devo, dançar, Cariça do mesmo que me amarece, eu me deixo, eu me devo, dançar, Cariça do mesmo que me amarece, eu me deixo, 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 eu te 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 Opa, beleza! Opa! Essa canção aí! Changem o ar! Que mesmo ele é bom! Pô, meu irmão, pão! Vai! 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 Eu vim dele a filma é minha senhora Pra dança, samba, na lavagem, no monzinho Corre na banca do perna, e seguindo a filhação O desamor vai linda, é confessão Que ninguém pegou! Putei! Aí chega a nossa Deus Pô, meu irmão, pô! Aí chega a nossa Deus Pô, meu irmão, pô! Aí chega a nossa Deus Pô, meu irmão, pô! Aí chega a nossa Deus Pô, meu irmão, pô! Quando eu cheguei pro meu filho, minha senhora fazem pops представляção É antigo, meu irmão, ro que stimulus Parece ser better pro meu filho, meu irmão… É brown e meio, meu irmão, pô! Pô, meu irmão! Pô, meu irmão! Daí foi que eu sabia cantar Minha compadre Maria Menezes Ele é mais compadre Quem é maior? Minha compadre Maria Menezes Maria Menezes Minha compadre Maria Menezes Auri 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 Toda tris note aqui na Bahia Nas grandes e nos altos morados Cash Mais Final dos anos Da super', essaage Alluz da tua misericórdia Ouviu seu sorriso de moça e fingiu-me a dançar A noite prestou as estrelas voltadas de mar E a sua marcha e a mora linda Era um dor da jovem Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só E foi que mandou o seu amor Se fazer de peroeiro O vento que voa nas palmas Arranja o bebê e leva pro leite das maras De errosar e o mestre valente Olhando pro rei assim que fugiu A Deus do amor A Deus do amor A Deus do amor Que espera Porque eu já vou embora Do rei do mundo que faz ser um peito só Do rei que nos levou a dançar Do rei que nos levou a dançar Do rei que nos levou a dançar E deixa de morrer a dançar Do rei que nos levou a dançar Venham ali Venham aqui Venham no mar Venham no mar Parareixo Venham no mar Vai stool Oh, areia Oh, areia Oh, areia Sumi Mais de mil oitocentas folhas Não vi Vem a sombra de quem eu desejo encontrar Quantas eu preciso encontrar meu filho Pra pagar a saudade de quem me matou Oh, areia 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 Oh, are Naquela saudade que quer me matar Mas hoje eu preciso encontrar meu amor Naquela saudade que quer me matar Eu que queria dar, sossego ao meu coração Mas fui feliz ao amor Já joguei, já joguei E hoje só me fecha a dor Por isso eu subi, subi E depois desci Mostra em mil e duzentas flores E os filhos da vida Tem a sombra de quem eu desejo encontrar Mas hoje eu preciso encontrar meu amor Naquela saudade que quer me matar Mas hoje eu preciso encontrar meu amor Eu que queria dar, sossego ao meu coração Mas fui feliz ao amor Mas fui feliz ao meu coração Mas fui feliz ao meu coração E hoje, só me fecha a dor E hoje, hoje, só me fecha a dor E hoje, hoje, só me fecha a dor Se me chamarem procará pro lato Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, me faz o que eu digo, O estúdio estende em suas mãos, Ainda vai para o seu pedido a dimensão, O estúdio perdido nesse um portão, E me faz isso ouvir. Eu espero a sua reivindicção, Contra-lhe para a tua decisão, E confesso que eu fiz isso hoje Veja bem, veja bem O amor tem dinheiro para se querer pagar A do teu cartilheiro pra poder me libertar E vem, que eu estarei Esperando você defender a prontidão Solta o teu sentimento, teu não vale o custão E vem, que eu não me faz sofrer Quando estou me sentindo as suas mãos Eu não consigo medir a dimensão Eu me deixo feliz por esse volcão Vem, que eu estarei Esperando a sua transmissão Eu não vou embora com a sua transmissão E confesso que eu fiz isso hoje Veja bem, veja bem O amor tem dinheiro para se querer pagar Solta o teu cartilheiro pra poder me libertar E vem, que eu estarei Esperando você defender a prontidão Solta o teu sentimento, teu não vale o custão E vem, que eu estarei E vem, que eu estarei Veja o razão para se incluir E deixar viver o mundo do amor Não se lembra o guardar E vem, que eu estarei 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 Pra você não beijar, eu vou levar o chão Vai buscar quem de fato lhe deu valor Com certeza, a dizer mais um vez é tudo Essa mensagem se vai dizer Pra você não beijar, eu vou levar o chão E quem disser, isso é bobagem É bom que eu não senti, o brilho aqui Foi louco, é segredo, se der coisa em mim É um barbeiro, sem marcar de jeito Vai buscar quem de fato lhe deu valor Com certeza, a dizer mais um vez é tudo Essa mensagem se vai dizer Pra você não beijar, no tempo Vai buscar quem de fato lhe deu valor Com certeza, a dizer mais um vez é tudo Essa mensagem se vai dizer Pra você não beijar, no tempo É você não beijar, no tempo É você não beijar, no tempo Beleza Beleza Botafogo, dois a zero, Disselho Vô, Botafogo Êêêêêêê Tira, ninguém achou graça Até a voz vai ser graça Precisa brincar com briga, né? Ninguém achou graça Deixa eu É o senhor Oh! 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 Amém. 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 Pô. Carnê. Carnê. Classca. Passca? Carca Yearsaphal. Legal. Ae, aquele quartinho aí? Brulho rapaz. Legal. disparity. Arrastadinha. Olá hein. Pessoal deixa caller wenn eu falo. A nadar não bonito. Nesse clima, um amigo meu que ia Ter a glória apressada Esqueceu que o tempo ia Voltaria na matada Chegou no maluco a primeira E o tempo mais atrás Esperou sentado em pé, dançou E a gente aprendeu E aí Tempo 25 e só no tempo A gente chega lá Tempo 25 e só no tempo A gente chega lá Pois é, não custou Sobre o tempo e a gente No amor, no dia do amor Na sala, no brindulador Veja a fruta que amadora O prazer assustando mais Não tem a flor, nem o cheiro Nem sabor, nem a dor Tempo 25 e só no tempo A gente chega lá Tempo 25 e só no tempo A gente chega lá A vida que eu soube No tempo que eu dera sorte Vale, vale a paz do que multidão Menino pensando só No meio, do amor A amелю A Glen'A, o amor maior Nas canhadas e porra No mundo seguida lá Do homem, não vem a ver Que tal vez já foi Major E todo mundo me almei, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, por cima a domar, da cruzada e do arqueirinha, só em canto eu encontrei, o amor que eu sonhei, e todo mundo me almei, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, por cima a domar, e todo mundo me almei, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, e também aqui, ai chan, oh, por cima a domar, Música 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 Se for apanhar o violão Cuide dele com carinho Tome nas cordas pra cima E tente cantar sim Esse início até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício Será bem compensado Pois o samba-maca todo diz É verbo porque é raiz Pois o samba-maca é verbo porque é raiz Não quero dizer que é só samba Não se aparente ver Não se aparente ver Não se aparente se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Esse povo alegre Seja sambista também Aconselho a você Seja sambista também Aconselho a você Seja sambista também Bala calma aí Bota na frente Tchau, tchau, tchau Tem tudo e eu que eu posso Dê pra fé Boa só Chega a voz Legal Quantas ilusões Quantas ilusões Alimentei Sua amiguice é disparada E se a gente tem a ver Meu caro é o seu papel O seu papel O seu papel O meu rival tá apagada Vai Segue o teu sonho Seu destino será louco Vamos cortar a janela aí Devolver Vem o braço 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 Você traz a promessa no olhar E tem sempre o tom de enganar E tem sempre uma chuva pra molhar Olha o que Olha o que Olha o que Olha o que O amor Que eu dou tudo pra dentro Você aguanta Quantas ilusões Alimentei Sua meguiça de charada Desenquei Desenquei O seu papel Estou Com a rival da pagada Vai Segue o teu sonho Seu destino Seu destino será um lar Vá E não ver com o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Não se pode juntar Onde já Seu destino Não se pode juntar O que É 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 o que Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão Eu não me enganei Você entendeu Que o amor não pode haver Sem uma criança Na vez o verão Até amanhã E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu O que era sempre Eu já sou um cabalho Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pra você Não me promove Um tanto de que é ruim E assim E sabe essa água passando Você vem assim E de mim Os seus que cantem Siste um bom prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carinho de amor Então você tem que mudar Esse que é carinho de amor Procurar Esse que é carinho de amor Se lhe me deu a mão Foi comigo a ver Foi comigo a ver Você entendeu E aí está, tudo aconteceu, você destruiu O que era seu, meu chão, só vai cantar geral Você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis, agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o prato de quem é ruim E aí assim, vamos cantar geral Nosso amor só cresceu, o que é de mim Dos meus filhos que insistiu por você Pra vingar-se de mim, de julgar e de amor Se precisar pode me procurar, vou procurar Se precisar pode me procurar, mais uma vez só firmar Se precisar pode me procurar, mais uma vez só firmar Se precisar pode me procurar, mais uma vez só firmar Eu desabei, me levantei, já tô legal O Xangô é rei E foi aí que eu me apeguei com fé Nem vi quando o vento virou Rolando as águas sem querer chorar E aqui no peito, aquela calmaria Eu quebrei pedras Que ainda não chegou ao fim Tem outras pedras Nesse caminho por aí eu vou Sem medo algum de atravessar E fica aí, vou levantar de novo O Xangô é lugar do fim de Xangô Que não se cansa, nunca luta Sempre ao meu lado E me faz entender Que é bom tomar cuidado Pra não ser apunhalado Xangô é rei Sou filho de um rei, meu pai Xangô é pai E o filho de meu pai é rei E pela lei Eu vou ser sempre um vencedor Salve a justiça de Xangô No ponto de felicidade Xangô é rei Xangô é rei Sou filho de um rei, meu pai Xangô é pai E o filho de meu pai é rei Pela lei Eu vou ser sempre um vencedor Salve a justiça de Xangô No ponto de felicidade Eu desabri Que é um beijador legal Xangô é rei E foi aí que eu me apeguei com fé E quando o vento virou Oro as águas sem querer chorar E aqui no peito até na calma Eu que me lembro E ainda não chego ao fim Em outras terras Nesse caminho por aí Eu vou Sem medo algum de tropeçar E se cair vou levantar de novo O chão não é lugar do filho de Xangô Que não se cansa E se cair vou levantar de novo E me faz entender Que eu vou tomar um dado Eu não sei da minha lado Xangô é rei Sou filho de um rei Sou filho de um rei Meu pai Xangô é pai E o filho de meu pai é rei Pela lei Eu vou ser sempre um vencedor Salve a justiça de Xangô O mundo de felicidade O mundo de felicidade Xangô é rei Xangô é rei Sou filho de um rei Meu pai Xangô é pai E o filho de meu pai é rei Pela lei Eu vou ser sempre um vencedor Salve a justiça de Xangô O mundo de felicidade Salve a justiça de Xangô O mundo de felicidade Salve a justiça de Xangô O mundo de felicidade Salve o Xangô Muito obrigado Valeu, Carlinhos Valeu, Xena Não tá Não tinha, hein? Foi na bolha Tera Nutella Carlinhos Jesus Nilce Fran Samba da Cabeça Branca E outros demais 24 de novembro Seu Abel Seu Abel Oi Ah, tá Eu quero até fazer E aí Ah, tá Ah, tá Ah 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 Amém. 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 Faz um rebalho pra gente aí mande-me Faz um rebalho Vamos cantar pra agora, gente Ficou aqui, gente O novo hein Eu tô no meu senhor, o senhor não, hein Fica logo ali Ficou ali atrás Ficou ali atrás Fica logo ali Peração A minha praça, você bate na boca A minha praça, você bate na boca Eu quero desportar, o chefe de amor Eu quero agradecer Talvez de todas as uma volta de querer Um dois braços que eu quero trazer Se você pensa que ela não vai acontecer, liga lá pra mim Liga lá pra mim, na minha casa, você pode liga lá pra mim Liga lá pra mim, na minha casa, você pode liga lá pra mim É o seu bem recebido, a janta pra na pedra na santa Liga lá pra mim, na minha casa, você pode liga lá pra mim Liga lá pra mim, na minha casa, você pode liga lá pra mim Você pode ficar logo ali Com a minha casa Você pode ficar logo ali Com a minha casa Eu vou pra casa quando cheio a ganhar Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor eu avanjar Não vou pra casa, não vou, não vou Só vou pra casa quando o dia vai me ar Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor eu avanjar Não vou pra casa, não vou, não vou Eu sou do samba rasgado, do samba bem intimado Que deixa a gente cansada, de barriga Mas se na borda te salva, eu encontrar um amor Aí é que eu não vou pra casa, não, senhor Só vou pra casa quando o dia vai me ar Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor eu avanjar Não vou pra casa, não vou, não vou Só vou pra casa quando o dia vai me ar Eu sou do samba, pois o samba me criou Se por acaso um grande amor eu avanjar Não vou pra casa, não vou, não vou Eu sou do samba rasgado, do samba acabeceado Que deixa a gente cansado, de barriga Mas se na borda te salva, eu encontrar um amor Aí é que eu não vou pra casa, não, senhor Aí é que eu não vou pra casa não, senhor Aí é que eu não vou pra casa não, senhor Beleza Vou chamar uma parceira aqui Tem duas parceiras aqui, ô Uma nós A gente tava junto com a nossa produção de São Bastião ontem Vou começar pelo Número baixo Cadê a Sara? Alô Sara, cadê você? Alô Sara A Sara tá aí, o marido já atrás de você O marido tá aqui Não, o vídeo tava atrás de você Tá ali Tá com o marido de Sara Sarará crioulo Quando eu cansei de esperar Você é de que? O marido tá aqui? Cheio de amor demais E o marido tá aqui, mas eu me deixei basado no meu sentimento Até a chuva em frente, um dia nos aparecia Minha alegria voltou, não me pôde aparecer Quando deixei de amar, me deixei por você Minha alegria voltou, não me pôde aparecer Quando deixei de amar, me esperando por você Minha alegria voltou, não me pôde aparecer Quando deixei de amar, me deixei por você Minha alegria voltou, não me pôde aparecer A chuva em frente, um dia nos aparecia Minha letra e amor, eu não vou aparecer, eu não deixei de amar, quem será por você? Minha letra e amor, eu não vou aparecer, eu não deixei de amar, quem será por você? Lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando nasceu o dia Confesso que chorei Pelas ruas da desilusão Pagando com amor Em meu coração Pelas ruas da desilusão Pagando com amor Em meu coração Meus amigos nem sequer Me disseram que a poemia Deixa resolvi Guardei viola no saldo E subi o morro pro nosso barraco Bate na janela, chamei amorzinho A vida é tão bela, então vamos viver Hoje é coisa rara Me gostar tanto como gosto de você Assim falei Meu amor, abriu a porta Voltar se rodei Hoje é coisa rara Alguém gostar tanto como gosto de você Assim falei Meu amor, abriu a porta Voltei Fiz o meu pranto menor dos meus versos Só profecia Mas o meu pranto correu Quando nasceu o dia Confesso que chorei Voltei pelas ruas da desilusão Pagando com amor Em meu coração Pelas ruas da desilusão Pelas ruas da desilusão Pagando com amor Em meu coração Vai pra frente Vai pra frente Um tatuço só Assim Desse zumbi Desse zumbi Guerreiro, guardião Da senzala, Brasil Pedisse a coroção Que por direito Certo do que não Porque ficou por aqui Nossa bandeira Na ordem Progresso Desse zumbi Resumbi Vava dessa nação Por isso é nacional No frio da casa legal Do carnaval Do negro Que no cola da espalda Tem O peste Salete O zumbi Na libertação Parece que eu sou Sumido Os palmeiros Como o zumbi O príncipe Deiro Dos quilombos Do braço E vocês? Floreio 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 Quando ela é zumbi Que serve Exemplo no céu De novo Vocês Amor E vocês comigo? Orgulho de zumbi Que mediante a bolha de luanda Salve essa nação De aruanda Salve a cabeça Força de Umbanda Salve esse Brasil Zumbi Que mediante a bolha de luanda Salve essa nação De aruanda Salve essa nação Força de Umbanda Salve esse Brasil Zumbi É zumbi, barba dessa nação Orixão nacional, o teu da casa real Do carnaval do negro, de bandola da escola O pés pisarante, zumbi da alimentação Parece que eu sou zumbi dos palmares quando o santo O príncipe veneno dos quilombos do Brasil Mané, eu sou zumbi, mané, zumbi, quiser que Esse é o mundo, o céu de outros países como o meu Sou eu, orgulho de zumbi, que vende a gole de Luanda Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa forte de Umbanda Salve esse Brasil, zumbi, zumbi, que vende a gole de Luanda Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa forte de Umbanda Salve esse Brasil, zumbi, zumbi, que vende a gole de Luanda Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa forte de Umbanda Salve esse Brasil, zumbi, que vende a gole de Luanda Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa forte de Umbanda Salve esse Brasil, zumbi, 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 que vende a gole de Luanda Oh, 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 oh Pedro, Edu, o canto de revolta pelos olhos O quilombo dos palmares, o grande se refugiou Fora a luta dos incontrimentes, pela quebra das correntes Nada adiantou, e de guerra em paz, de paz em guerra Todo o fogo dessa terra, o formo pode cantar Canta de Deus Devou uma noite, tia És um tecido Ai, mas quer pro dia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solo só de dor Um beijo, graças a Deus Oh, 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 oh de Quirolice, recebemos vocês, lembrando que o próximo Quirolice, dia 17 de novembro, todos são convidados, vamos fazer as saideiras a pedido da Rose, e eu sei que o Carlinhos vai gostar, lá maior, só fere, olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada, em casa de boiadeiro, o vaqueiro não faz morada, olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada, em casa de boiadeiro, o vaqueiro não faz morada. Olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada, em casa de boiadeiro, o vaqueiro não faz morada, olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada, em casa de boiadeiro, o vaqueiro não faz morada, o dono dessa boiada, em casa de boiadeiro, o vaqueiro não faz morada. Oi, 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 Olha o seu boiadeiro de aviçá Olha o seu boiadeiro de aviçá E coça de boiadeiro, faqueiro, não faz morada Ei, que boiadeiro de aviçá Não pode encoder Ei, que boiadeiro de aviçá Não pode encoder Ei, que boiadeiro de aviçá Olha o seu 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 boiadeiro de aviçá Olha aqui, boiadeira, hein, gente? Olha aqui, seu boiadeira Quando eu chego no jogo e começo a cantar Segura aí, ô iô, iaiá Valeu, gente? Até a próxima Logo a minha vozinha começa a cantar Dança comigo esse jogo que eu quero escutar É nesse ritmo quente que eu vou me acabar O vapor pegou, piuí, piuí Vapor pegou na Paraíba E chora aí Fumaça brilha na madura E chora aí O vapor pegou, piuí, piuí Vapor pegou na Paraíba E chora aí Fumaça brilha na madureira Quando eu chego no jogo e vou passar a cantar Quando a minha vozinha começa a chorar Dança é esse ritmo quente que eu vou me acabar Todo mundo cantando é o som do nosso chá, chá, chá O vapor pegou, piuí, piuí, piuí Vapor pegou na Paraíba E chora aí Vapor pegou, piuí, 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 piuí E chora aí Fumaça brilha na madureira E chora aí E chora aí E meu irmão pra ver Ai, gente Pira o mesmo? Primeiramente A gente acaba diferente, não Pelo mundo aí Olha nós aí Vai pra frente um pouquinho, vai pra frente um pouquinho, vai pra frente Gente, palma da mão, palma da mão pra gente ir embora, pra subir a letrinha Vai subir a letrinha, isso Beloba, está subindo a letrinha Sou de Alerê, boto pra quebrar Quando deu nenhuma piranha, vai se ver como sai o sol Vou de Alerê, sou de pra quebrar Quando deu nenhuma piranha, vai se verbochinha, chegou Chegou na roda de salva assanhada, curando rindeira porrada Ninguém olhado pra mim E eu sabendo que a vida é dada, é meio de alerê E eu sabendo que a vida é dada, é meio de alerê Chegou na roda de salva assanhada, curando rindeira porrada E eu sabendo que a vida é dada, é meio de alerê E o samba não chega, é o fim Vai lá, vai se verbochinha, é meio de alerê Vai lá, vai se verbochinha, é meio de alerê E eu sabendo que a vida é dada, é meio de alerê Quando uma amiga sempre aé O darito a vida E vira a boca porrada E nós crescamos com a triste Manda a baiana e perguinha, sacode o homem e diz Aba, vai se ver o homem e diz Valeu gente Até próximo, dia 17 Dia 2, tem ele que ganhou E tive papai até dia 17 Quem gostou, palmas ainho Primeiro lugar, parabéns que eu vim Parabéns por mais esse espaço cultural maravilhoso E queria comunicar a galera que aqui, toda segunda e quarta, na Arena Fernanda Torres, ala samba cadenciado, samba rasgado e samba no pé. Quando o Cifre é o Cifre, eu costumo dizer que não basta somar, tem que ser enjoado.